Olá, um bom dia para você. Quinta-feira, 3 de novembro, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou que vai lançar programas para regularização e reforma de imóveis. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. João Pedro, bom dia. Oi Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, segundo o presidente Michel Temer, são duas iniciativas. Em uma frente, o governo quer promover a regularização de imóveis, casas, propriedades residenciais nas cidades. De acordo com Michel Temer, muitos brasileiros que moram em casas pequenas, casas modestas, segundo ele, não têm a propriedade do imóvel, ou seja, vivem de forma clandestina. E a ideia, então, é promover uma solução para esse problema, solucionar essa questão em todo o país. De outro lado, o presidente Michel Temer afirmou que o governo vai lançar o chamado cartão reforma, por meio do qual vai disponibilizar um crédito de cerca de 5 mil reais, para que os brasileiros façam, então, reformas nas suas casas, promovam a melhoria das condições de moradia de suas famílias, o que, segundo o presidente, também vai incentivar a indústria, o comércio, o setor da construção civil, de modo geral, e também gerar empregos no país. Vamos ouvir um trecho do que o presidente afirmou, do que o presidente explicou em uma entrevista ao Portal Planalto. Nós estamos lançando um plano que vai regularizar toda e qualquer propriedade em todas as cidades brasileiras, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, em primeiro lugar. E conseguindo isso, naturalmente, nós vamos imaginar o seguinte, o setor tem lá a sua propriedade, ele vai querer aumentar um quarto, ou vai querer cimentar a casa, vai querer ampliar o banheiro, e para isso nós estamos lançando o chamado cartão reforma. O que é o cartão reforma? Você terá direito a um crédito, mais ou menos, até 5 mil reais, para poder reformar a sua casa. Isto, de um lado, ajuda você, mas ajuda também a ideia do emprego, porque isso significa construção civil. Quem sabe você, ao reformar a sua casa, vai chamar mais um para ajudá-lo, estará dando emprego a alguém. Portanto, tem duas faces, prestigiar você, que melhora a sua casa, mas prestigiar também o emprego pela possibilidade da contratação de pessoas. Nesta semana, nós estaremos lançando este plano. Bom, já nesta quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem uma série de compromissos previstos na agenda. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, o presidente se encontra, tem uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Na sequência, tem uma audiência com o patriarca da Igreja Siríaca Católica, o Joseph Iona. Já na parte da tarde, às 3h da tarde, o presidente tem uma reunião também com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. E a partir das 4h30 da tarde, Michel Temer comanda uma reunião de trabalho sobre o desastre ambiental de Mariana, em Minas Gerais, que completa um ano essa semana. A gente lembra que esse acidente aconteceu em uma barragem de mineração no município de Mariana, em Minas Gerais. No dia 5 de novembro do ano passado, deixou mais de 15 mortos, deixou feridos também, provocou muitos estragos em cidades, construções de cidades da região, inclusive construções históricas, além de muitos danos ambientais na região, no ecossistema da região e na bacia, na região da bacia do Rio Doce. E esse desastre, então, ele acabou ficando conhecido, reconhecido como a maior catástrofe ambiental da história do Brasil. Completa, portanto, um ano essa semana e o presidente Michel Temer tem uma reunião para tratar dessa questão às 4h30 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Viu, Leandro? Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. Uma triste data para o Brasil, né? E agora vamos falar de educação, isso porque o Ministério da Educação acionou a Advocacia Geral da União para derrubar na Justiça a ação que tenta suspender o Enem. Vamos, então, conversar ao vivo com a repórter Mara Knup, que está lá no Ministério da Educação e tem as informações para a gente. Mara, um bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Olha, em nota, o Ministério da Educação informou que há um grave equívoco na argumentação apresentada pelo Procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, que pediu a suspensão do Enem. Eu vou explicar o que aconteceu. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro, mas 191 mil inscritos devem fazer o exame nos dias 3 e 4 de dezembro devido à ocupação das escolas públicas onde a avaliação seria feita. O Ministério Público Federal diz que as provas em datas diferentes e com redações diferentes ferem o princípio da isonomia da seleção. Porém, o Ministério da Educação diz que todo ano o Enem realiza dois tipos de prova e, consequentemente, duas redações. E que as provas têm o mesmo princípio de equivalência garantindo a igualdade de condições a todos os inscritos. O MEC ainda considerou lamentável qualquer tentativa que venha gerar insegurança e tumultuar um exame que afeta a vida de milhões, de mais de 8 milhões e meio de estudantes. A Advocacia Geral da União informou que vai atuar judicialmente para defender a manutenção do calendário das provas. Leandro, volto com você. Obrigado, Mara. Vamos torcer para que essa situação se resolva logo, né? E as exportações brasileiras superaram as importações nos 10 primeiros meses do ano. O superávit é de 38 bilhões e meio de dólares. O melhor resultado da balança comercial para o período em quase 30 anos. O melhor outubro em 5 anos. A balança comercial brasileira fechou o mês com saldo positivo de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. No acumulado dos 10 primeiros meses do ano, a diferença entre as exportações e importações bateu recorde e está positiva em 38 bilhões e meio de dólares. É o melhor resultado da série histórica, que começou há 28 anos. Ele é resultado de uma redução da exportação e uma redução ainda maior das importações. Uma redução da exportação causada pela queda internacional dos preços das commodities, uma redução que causa uma redução do valor exportado. Por outro lado, há um aumento das quantidades exportadas de 4%. Importantes produtos aí como petróleo, minério de ferro, eles têm contribuído positivamente para o aumento das quantidades exportadas. A balança comercial registra, de um lado, tudo o que o país vende para o exterior e, de outro, o que compra lá de fora. A diferença entre as exportações e importações recebe o nome de saldo comercial. Quando o Brasil vende mais do que compra, esse saldo fica positivo, ou seja, registra superávit. Isso ajuda a atrair investimentos e também a gerar empregos. Esperamos um saldo positivo entre R$ 45 e R$ 50 bilhões para esse ano. Isso é importante para as contas externas do Brasil. Ele gera divisa e melhora a saúde financeira do balanço de transações correntes. E a primeira edição do Repórter NBR de hoje fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.